É o jogo do Transforma! Dois jogadores começam improvisando uma cena que o tema vai ser sugerido pela nossa plateia. Quando um dos dois jogadores falar Transforma, a cena congela. E quem gritou tem que escolher um dos dois jogadores e inventar uma outra cena a partir daquela pose. É muito fácil, é autoexplicativo, vocês vão ver. Então vamos ver agora quem será que vai jogar. Por favor, no telão. Eu mesmo e Thalita. Muito bem, por favor, Rodrigo, pegue um tema. Fala pra mim o pior lugar que você acha que nunca gostaria de estar com o seu melhor amigo. É... deixa eu ver. Mas era pra eu escolher? Era pra eu escolher? É, você escolhe. Depois eu peço pra ele também. Você é o melhor amigo. Ele se empolgou. Ele é seu melhor amigo, né? É, não. Então, acho que um ensaio de escola de samba na Mangueira. Beleza. Ele quer ver a Mangueira entrar, então. Escola de samba. Mangueira vai deixar a saudade Quando o carnaval chegar ao fim Ai, cara, adoro ensaio de escola de samba, entendeu? Eu adoro a Mangueira. Você gosta da Mangueira? Posso pegar a sua? Não, que isso, posso. Para de gracinha, eu gosto de samba. Olha, jogaram um presente pra gente. Transforma! Sim, doutor. Eu acordei um dia e tava desse tamanho. Olha, isso se chama... Doença cabeça de cogumelo. Tá? E apenas com um chá de cogumelo você pode ser curado. Eu vou pegar o meu... Transforma! Faz força que vai sair. Tá vindo. Eu tô vendo. Sai lá aqui. Olha aqui. Transforma! Meu couro não cobre isso. Olha que gracinha. Ai, não. Isso aqui é apacenta. Transforma! É complicado ser robô. Você acha que vão consertar a gente? Eu acho que... Seu robô é assim? Oi. Eu tenho defeito de fabricação. Transforma! Pois é, Ronaldinho. Com essa minha nova técnica de acupuntura, você vai conseguir jogar futebol. Tac! 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 Ó, doutor. Estou me sentindo muito bem. Olha aqui, ó. Olha aqui. Sim, eu sou um dos melhores doutores aqui dessa face da terra. Transforma! Agora você não consegue mais. Agora você sai desse corpo, por favor. Sai agora. Transforma! Transforma! Já fui. Upa! 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 Cavalinho! Ela vai. Upa! Upa! O microfone caiu. Upa! Cavalinho! Me leva ao reino encantado. Cavalinho? Sim, meu bem. Me leva ao reino encantado. Eu estou ouvindo uma cantoria por ali. Transforma! Que bom, porque se fosse eu ficar em cima... Me tira dessa posição, pelo amor de Deus. Alguém me diz o que está acontecendo. Billy Dick. Ok, Dick. Eu estou procurando você há muito tempo. Vamos resolver isso agora com duelo. Vamos sim, Kid Bengala. Mas você não vai contar, não? Mas você não vai contar, não? Obrigado.